E aí pessoal, bem vindos! Bem vindos ao Cozinhando com Moretti, hoje nós temos uma receita maravilhosa, uma receita de costelinha de porco. E essa costelinha, ela vai com um toque especial de mostarda e mel. Após assada, nós vamos dar umas duas, três passadas de mostarda e mel para dar aquele toque especial de agridoce na nossa receita. Vamos à nossa receita? Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós estamos utilizando uma costelinha de porco maravilhosa, de aproximadamente 1,2 kg. E para temperá-lo, nós vamos utilizar sal a gosto, pimenta do reino e alho picadinho. E depois nós vamos preparar o molho que nós vamos passar na nossa costelinha, que é mostarda e mel. Então vamos lá? Primeiramente, nós vamos passar em toda a nossa carne, pimenta do reino em pó. Nós vamos passar em pó, ok? Ok? Nós vamos, com as mãos, passando essa pimenta do reino para dar um toque especial nos dois lados da carne. Ok? Então aqui, ó, a gente vai, com as mãos mesmo, a gente vai espalhando, que aqui vai dar aquele saborzinho picante na nossa carne. Agora nós vamos colocar sal a gosto, ok? Aí nós vamos passando sal em toda a nossa carne. Olha, pessoal, vamos virando ela de lado, colocando sal também nas partes externas da costela, virando ela também. Olha aí, pessoal, que beleza de costela. Lembrando que a carne você tem que comprar em um açougue de confiança, um açougue de açougueiros gente boa, que prepara a carne para você igual essa daqui. Agora, pessoal, vamos colocar o nosso alho. O alho, ele está picadinho e também eu dei um toque de azeite nesse alho. Olha aqui para vocês verem. Agora nós vamos passando o alho. Que esse alho, quando estiver assando, vai dar aquele sabor todo especial nessa carne. Ok? Aqui eu estou usando cinco dentes de alho. O aroma do tempero já está maravilhoso, pessoal. Espalhando bem o alho. Colocando em todas as partes da carne. Agora, pessoal, a carne já está temperada. Nós vamos enrolá-la em papel alumínio e levar ao forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. Vamos lá? Então, pessoal, enquanto nossa costelinha está ao forno, a 180 graus, envolvida em papel alumínio, onde ficará durante 40 minutos, para depois tirarmos o papel alumínio e começarmos a passar o nosso molho agridoce. Então, nós vamos preparar o nosso molho. Aqui, o que nós estamos utilizando? São três colheres de sopa de mostarda e duas colheres de sopa de mel. O da sua preferência em marca, ok? Então, agora, nós vamos colocar este mel junto à mostarda. Com o auxílio de uma colher, nós vamos tirando todo o mel do recipiente. Ok, pessoal? E agora, o que faremos? Vamos misturar bem, para ficar o molho bem homogêneo. Porque este molho aqui, após tirarmos a costelinha com um tempo de 40 minutos, nós vamos pincelar este molho na costelinha, voltá-lo para o forno, agora sem papel alumínio. E faremos este molho, e faremos este processo umas três vezes. Aí sim, a nossa costelinha estará pronta. Ok? Olha, pessoal. Que textura! Aqui está o nosso molho. Agora vamos reservá-lo. E quando a carne estiver pronta, nós voltaremos. Então, pessoal, passado os 40 minutos, nós vamos desenvolver a nossa costelinha do papel alumínio. Muito cuidado agora, porque o vapor pode vir a te queimar. Ok? Então, vamos desenvolver. Olha aqui, olha aqui, o vapor já começa a sair da carne, olha aí. Então, nós vamos tirar todo este papel alumínio. Porque nós não vamos precisar dele mais. Ok? Olha, pessoal. Olha a carne como que ela já está suculenta. Aqui agora nós vamos usar o pegador aqui para tirar este papel alumínio. Olha aqui, vamos pegar a carne. Vamos tirar todo este papel alumínio. E voltar a carne para o refratário. Olha, pessoal. Já está bem cozidinha. Aqui a gente com o garfo, a gente já pode observar que ela está bem cozidinha. Agora nós vamos começar a fazer o processo de pincelar a nossa costelinha e voltar com ela para o forno. Vamos preparar ela aqui para a gente começar a pincelar. Vamos lá? Então, com aquele molho que nós preparamos, nós vamos começar a pincelar toda a extremidade da nossa carne. E voltar com ela para o forno. Ok? E a cada 15 minutos, a gente tira e faz o processo novamente. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal. Após 40 minutos de forno envolvido a um papel alumínio. Após esse momento, tiramos o papel alumínio. Passamos a primeira camada do molho. Deixamos mais 15 minutos. Deixamos mais 15 minutos. Passados 15 minutos. Passados 15 minutos, fizemos mais duas fases de 15 minutos aplicando o molho. E ficou o resultado maravilhoso. Olha, gente. Olha que maravilha. Olha essa costelinha. Olha como que ela está. Aqui eu estou em cima de um ossinho. Olha como que ela está suculenta, pessoal. Que maravilha. Agora aqui, olha. Nós vamos partir os pedaços. Olha que maravilha. Aqui nós vamos tirando dos ossos. E demonstrando para vocês como ficou o resultado na nossa carne. Olha, pessoal, que maravilha. Aqui nós vamos tirar o osso. Olha, pessoal, como ficou suculenta a nossa carne. Olha aqui. Que maravilha. Olha, pessoal, que delícia. Que aroma maravilhoso. Olha como ficou crocante. Olha aqui o melado que ficou do molho agridoce. Aí fica a nossa dica para aquele almoço, aquele tiragosto. Aquele choppinho. Aquele refresco. Fesco. Essa é a nossa dica. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado. Essa é mais uma dica para aquele happy hour. Aquele almoço em final de semana. Uma costelinha. Dos deuses. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Dar um like nos nossos vídeos. Nos curtir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.